Me coloque imagens com áudio, por favor. Vejam comigo essa perseguição impressionante. Uma perseguição de equipes da Receita Federal, que com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, acabaram apreendendo essa caminhonete aí. Vai acompanhando junto comigo uma fuga eletrizante pela rodovia, manobras perigosas, alta velocidade e o desfecho dessa história. Quem conta pra gente é o repórter Evandro Mandador. Evandro? Desfecho positivo, porque mesmo tendo acessado uma estrada secundária ali próximo à terra boa, o motorista dessa caminhonete Hilux SW4, que tinha mais de uma tonelada de maconha no interior do veículo, ele parou ali o automóvel e saiu correndo em uma mata. Porém, todo o entorpecente foi apreendido. Além de maconha, ainda também tinha variação da maconha, o skunk. 5 quilos de skunk e 1.029 quilos de maconha. A polícia rodoviária contou com o apoio ali da Receita Federal, que também estava fazendo uma fiscalização naquela região, mais precisamente na PR-082, próximo ao trevo de Terra Boa. E esse veículo aí já estava sendo monitorado, ele desobedeceu a ordem de parada e por isso empreendeu fuga. O motorista conseguiu fugir, porque se escondeu em meio a uma plantação, em meio a uma mata naquela região, os policiais não conseguiram localizar ele. O Corolla, essa caminhonete, é registrado no município de Rosana e é proveniente ali da região da fronteira com o Paraguai. Então, provavelmente, deve ser um veículo já modificado para esse tipo de crime. Certamente, a gente sabe que o pessoal tira os bancos de trás ali para sobrar mais espaço para carregar toda essa quantidade de droga.